Humberto Gleiton, aqui no Coletânea Podcast. Solta, popó! Preciso de ti. Lançamento. Tá no meu canal, no YouTube. Humberto Gleiton. Vai lá. Escute. O vento sopra em meu rosto A brisa cai sobre mim Eu chamo pelo teu nome E você não está aqui Eu estou sozinho em meu barco Navegando em alto mar Tenho medo das tempestades Que querem me naufragar Preciso de ti Oh, Senhor Sozinho não dá pra seguir As ondas querem me afogar Só preciso que tu te ida Já acalmam mais Pensei que não tinha mais jeito Pensei que não tinha mais jeito Eu pensei que tudo era o fim Foi como uma flecha No peito E como um abismo Você foi Eu por provações Tenho passado Deus me ajudou A passar Cristo, tu és poderoso Que acalma a fúria Que acalma a fúria do mar Preciso de ti Preciso de ti Oh, Senhor Oh, Senhor Meu Deus Sozinho não dá pra seguir As ondas querem me afogar Só preciso que tu digas Te acalmam mais Te acalmam mais Te acalmam mais Poletânea Podcast Com Racine Fontenelle